Jogo da sexta jornada da ronda de qualificação do Campeonato de Sub-23, com a recepção do Sporting ao Boa Vista. As Panteras, que atravessavam o melhor momento da época, numa série de quatro jogos sem perder, encontravam... O Boa Vista, comandado por Daniel Rosendo, começa com João Gonçalves na baliza, depois o lateral direito Nata, centrais, o mexicano Jesus Gomes e Pedro Santos, Mateus Silva, nesses dois lugares, há as outras seis que competem na fase de apuramento dos mesmos pontos do Sporting, só que o Vitória, como transmitimos até há poucos minutos, apuramento para a taça revelação. Partida em quadrado, dois a dois, e mais recentemente, em Coimbra com a Académica, 3-3 no passado dia 27. Ou seja, portanto, Sporting, empatos com Vitória e Académica, derrota com Portimonense, nesta fase de apuramento para a taça revelação. Instantes iniciais do encontro, entre Sporting e Boa Vista, terceiro e sétimo classificados, 6 a 1, conforme transmitimos também, aqui no Canal 11. Jesus Gomes, o mexicano, em Peu, para acompanhar aqui no 11. Atacava o Sporting, o corte foi de Gomes, o mexicano, para o ponta-de-lança. Bola sobra para a equipa do Boa Vista. Paração de Schermitti, ali a fechar, o primeiro homem a defender, aqui está ele. A pista está muito bem nesta fase de apuramento para a taça revelação. É seis jogos até ao momento, três vitórias, cinco empatos, oito derrotas, com 20 golos marcados. Para registrar ali o momento. Bola atrás para Gomes, o mexicano. Bola longa à procura de Antis, com o Rodrigo Reguars. Tira da pressão a Luís Dias, que se aproximava. Bola de novo para o Sporting em Alcochete. Estádio Aurelio Pereira, mantendo-se esse 0 a 0. Para Everton, há pouco de calcanhar. Mas agora não consegue ser tão eficaz. Bola para Bernardo Conceição. Bruno Tavares. E o corte aqui, excelente de Natan. Grande corte do lateral do Boa Vista, a não deixar que a bola chegasse até... Gomes, Jesus, Alejandro Gomes. Mexicano. Pedro Santos a deixar rolar novamente para Gomes. Uma antecipação da equipa do Sporting. Atenção, Duarte Carvalho, meta à direita, ataca a equipa leonina com Bruno Tavares. Pode inaugurar o marcador. Grande defesa de João Gonçalves. A insistência do ponto de lança de Charmite. E a bola não entra porque João Elser Fernandes remata. Mas a bola bate no corpo do homem do Boa Vista. Que oportunidade flagrante para a equipa leonina. Esteve a cabeça para Bruno Tavares. Ataque ao Sporting, Bruno Tavares. Atenção, perigoso. Está inaugurando o marcador. Fica mal na fotografia, João Gonçalves, o guardarete do Boa Vista. Equipa leonina em vantagem. Neste momento viram outra vez. O corte da equipa do Boa Vista com Tiago Moraes. Sporting a cortar. Rodrigo Rego para Charmite. E o corte do central, Gomes. Jesus, Alejandro Gomes. O mexicano, emprestado pelo... Organizava Portugal o Europeu de 2004. E estava o Diogo Duarte. Bola para Bruno Tavares. Charmite a perder. Recupera. Por Gesualdo Ferreira. Bola para Bruno Tavares. Acelera o autor do golo da equipa do Sporting. Tenta passar por Gomes. Mas o mexicano leva a melhor. Gomes outra vez. Outra vez o... Everton. Boa Vista a cortar de qualquer maneira e a bola vai para... Agora não é na coxa, é no pulso. Depois de um passo. Terá-la luta com o Moutinho. Ainda Everton no cruzamento tirado. A finalização vai sair e o golo está feito. Marca Luís Dias. Começou a jogar na Academia do Sporting em Toronto. Vitória Sport Club. Vitória de Guimarães. Em terceiro. Porque... Tem apenas mais dois anos. Tem 18. Paulo Agostinho. Mas é um jogador, enfim, com um pouco mais de experiência. Porque neste... O brasileiro para o mexicano. Outra vez, Jesus Gomes. Para... Para Alexandre Moutinho. Gonçalo Oliveira a entrar. Apareceu-me ver também José Augusto para... Para entrar.